Olá, meu nome é Natália Siqueira e hoje eu vou ser aluna repórter por um dia. Nós estamos na escola Nossa Senhora das Graças, que é mantida pela Redidão Ex-Educacional no bairro de Santana, aqui no Recife. Estamos aqui com a coordenadora da escola, Lígia. Quais atividades vocês realizam aqui? Nós aqui atendemos crianças de 4 a 6 anos, da educação infantil ao primeiro ano de ensino fundamental. Então aqui nosso objetivo é realmente oferecer uma educação católica de qualidade para essas crianças que não teriam esse acesso. E todos os nossos alunos aqui são bolsistas, então participam desse processo de filantropia, que é um projeto muito bonito. Então nós oferecemos aula de ensino religioso, educação física e outras atividades voltadas para essas séries. Qual a importância da escola para a sua família? Assim, a importância da escola é fundamental. Desde o ensino, desde como a escola traz o ensino religioso, ao ensino integral, ela é completamente fundamental. E ajuda completamente no desenvolvimento do meu filho. Ela me auxilia em tudo, desde conversas com professores, até desenvolvimento dele mesmo. E acredito que sem a escola nada disso seria possível.